Aaaah eu perdi o Cristal Magníficooooouooooooo A imagem... da benção Caralho se voltar antes eu vou enfiar meu punho no meu cu they wanna voltar a EP Ah cara, na moral que aiva Ah não, mas agora tu não vai perder nenhuma vida Agora tu já entendeu que era pra correr contra a câmera Pô Mas é doideira, pô Numa hora você tem que fugir dos caras que você pode matar Um segundo antes Aí eu vou dar É não, isso daí foi realmente trollagem Porque de game design assim não faz assim I love games I love games É, nem pega os bagulhos Só ruxa Não vale a pena bater nesses caras Sempre dá merda Sempre dá merda Tá lá, meio dos bichos Oh my god, no Aí Aí What the fuck Ai caralho, cara Oh yes Pulo, pulo Ai, que era dois Era dois Não, cara, caralho, vai tomando que eu tenho que mijar, mano Eu vou ter que mijar, velho Não, vai lá, vai lá enquanto eu concluo o episódio aqui Ai, mano, vai te tomando Ai, mano Galera Estão vendo que o Gia aí tá passando por maus bocados O cara tá alterado de uma forma que eu nunca vi antes Ele tá cansado Deteriorado Eu acho que o dia Dia dele foi por água abaixo Não sei Talvez ele tenha sofrido aí Talvez a vida tenha batido nele antes de jogar Hoje Então, quem sabe, né Quem sabe no próximo dia de gravação A gente vai alcançar algum resultado mais Próximo do esperado Se bem que vocês esperavam isso, né Eu acho que vocês queriam isso Eu acho que era isso que vocês queriam que acontecesse, né Vocês têm esse jeito malé Maligno Tá Deixa o like, rapaziada E até semana que vem Porra, semana que vem Like Like